Com o poder surreal capaz de mover até mesmo buracos de minhocas de lugar, Saitama mostra para Garou que não existe nada que o caçador possa fazer que ele também não consiga, usando assim a virada de mesa e destruindo uma lua inteira de Júpiter. Agora, com Saitama e Garou se socando simultaneamente, os dois levarão seus corpos ao máximo para decidir essa batalha de uma vez! E o Geeks, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 168 de One Punch Man! Sim, pessoal! Que capítulo foi esse? Tivemos até referência ao Doutor Estranho aqui, caraca! Eu não imaginava que teríamos referências completas ao Doutor Estranho, né? Agora, tipo, fora os portais, agora a gente já tem até toda a conotação do Doutor Estranho em volta ali de One Punch Man! E se você está curioso sobre o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano! E olha só, compartilha esse vídeo com seus amigos também! E aí, pessoal! Se você está precisando comprar alguma coisa pela Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links que estão aqui na barra de descrição! Você pode comprar ali e ajudar o canal do Geek Brasil a crescer cada vez mais! Vamos lá, né? Sem mais delongas, o capítulo começa com uma capa colorida do caramba do Murata, né? Vamos aqui já chovendo molhado, vamos já elogiar o Murata porque... Cara, o cara, ele é realmente inacreditável, né? A gente tem uma capa colorida do caramba, muito bem feita, né? Entre os punhos do Saitama e os punhos ali do Garou se chocam, né? As suas mãos acabam se chocando e a gente consegue ver ali um punho na qual tem a forma de um monstro e também um punho ali na forma da luva do personagem, né? Do careca. Acaba, conta para nós que o despertar dos deuses terá a sua história contada através dos punhos desses personagens. Que depois dessa batalha, nada será como antes. O capítulo começa então com o Garou sentando um soco no Saitama por um portal, mas o careca consegue desviar enquanto ele retorna um soco pelo mesmo portal, acertando a cara do Garou em cheio. Mas assim que o Garou é acertado, ele é enviado para trás e um novo portal aparece por detrás do personagem, fazendo ele surgir atrás do Saitama. Que assim chega do outro lado, já ali acertando mais um soco. Então o Saitama, ele tá muito rápido ali acertando o Garou mais uma vez. Saitama então envia ele para dentro de um portal novamente, enquanto o Garou tenta acertar o personagem, só que o Saitama desaparece mais uma vez. O careca então brota por cima ali do personagem, voando na direção dele e pega impulso ali de uma rocha que está flutuando e pula acertando ele com tudo. Saitama usa o lado da sua mão e como se a nuca do Garou fosse um monte de telhas empilhadas, ele dá um golpe certeiro com sua mão direita, né? Lembrando aquele golpe que o Garou acabou utilizando contra a centopeia eremita. O careca afunda a cabeça do Garou no chão, enquanto raios são enviados para todos os lados com a onda de choque causada ali pelos seus poderes. Saitama então surge com os olhos completamente insanos de raiva, dizendo que o Garou havia feito o mesmo movimento que ele de uma forma proposital. O Gareca então desafia a ele continuar copiando seus movimentos e então ultrapassá-los, já que é isso que o caçador quer fazer. Isso se o caçador for capaz. Esse é um desafio dado ali pelo Saitama para que ele ultrapasse ali o personagem, isso se o Garou for capaz. Porque afinal, é disso que essa luta se trata, não é mesmo? Enquanto sua imagem escurece com ele segurando o núcleo do gênus em sua mão, mostrando cada vez estar mais irritado com a situação. Saitama então começa a acertar um soco atrás do outro ali contra o Garou e o mesmo tenta fazer a mesma coisa. Mas o caçador começa a perceber algo. Os socos do Saitama estão evoluindo enquanto os dele não estão conseguindo acompanhar o Gareca. Então, vemos um gráfico que a gente já estava comentando isso há algumas semanas. De que, basicamente, os poderes ali do Saitama conseguem evoluir de uma forma muito mais rápida do que a velocidade do Garou tem de copiar. E assim, o Garou não consegue acompanhar a evolução dos poderes do Saitama de acordo com a sua habilidade de copiar técnicas. A curva exponencial do Saitama perante o Garou é inacreditável. Chega a ser até mesmo uma covardia comparar ali qualquer tipo de chance que o caçador tem ali contra o Saitama. Não tem como o caçador chegar perto dos poderes do Gareca. Garou sabe que se o Saitama continuar evoluindo o seu poder cada vez mais, ele vai acabar sendo morto com apenas um soco. Então, o narrador comenta que a linha de crescimento da força do Saitama acabou sendo tensionado por uma intensidade emocional sem precedentes. Ou seja, a morte de Genos fez com que essa linha fosse puxado ainda mais com força. Mostrando uma força, um poder incalculável que nem mesmo o Saitama sabia que tinha. Só que não existia ninguém para vivenciar o tamanho da força do Saitama. E por isso, ninguém falaria sobre esses feitos. Ninguém que realmente conhece o Saitama falaria sobre isso que havia sido realmente mencionado e feito naquela batalha. Saitama reclama da roupa que foi danificada pelo Garou e percebe que está um pouquinho frio no lugar onde eles estão. Garou, o cara está perto de Júpiter, no meio do Sistema Solar, quase ali no meio pertencente à Via Láctea e o cara está reclamando que está um pouquinho de frio. Sem roupa, sem proteção, sem nada, né? Ah, esse é o Saitama, cara. Garou então surge na frente dele para um portal para acertar um soco no personagem, mas é antecipado por uma mão do careca, como se tivesse impedido um soco de uma criança de 5 anos de idade. O problema é que nesse momento o Saitama não solta a mão do Garou e prepara para acertar o personagem com o maior golpe que ele já teve. Maior até mesmo que os socos homens direcionais que a gente falou aqui na segunda-feira. E que golpe é esse? O careca, então, se prepara para soltar um espirro sério. Mano, o cara soltou um espirro sério, velho. Ai, caraca, velho. O texto então narra que não há nada criado pelo homem capaz de medir o poder que o Saitama aplicou neste golpe. Ele espirra e o Garou só tem o reflexo de mexer a cabeça para o lado e o ventaval varre todo o campo de batalha. O espirro do Saitama abre o mar em volta dos detritos que a virada de mesa do Saitama tinha feito no capítulo anterior. E que página colorida do caramba do Murata. Gente, mano, daqui para frente é só uma soma, uma sequência de páginas coloridas inacreditáveis. E ali do fundo realmente que a gente pôde ver da destruição da lua de Júpiter parece com a figura do God. A gente consegue ver ali até mesmo uma boquinha e um olho espantado com aquilo que o Saitama estava fazendo com toda aquela destruição que apenas um espirro estava fazendo impressionado com o poder do careca. Se você reparar bem, você consegue ver ali tanto um olhar ou uma boca. Não sei se é de propósito, mas parece mesmo com a expressão da cara que o God faria com o tamanho do poder do Saitama. E não para por aí. Tudo isso acaba sendo uma sequência de páginas duplas coloridas aonde o espirro chega até Júpiter e começa a varrer o planeta. E simplesmente todo o gás que estava em volta dele começa a ir para longe. Se vocês não sabem, Júpiter é um planeta gasoso. Ou seja, o Saitama assoprou todo o gás que forma o planeta para longe. Chega a ser até mesmo algo inacreditável pensar em uma forma desse jeito. Então, da mesma forma que o Saitama destruiu a lua, ele acabou com o planeta com apenas um espirro. E é claro, também destruiu toda a vida que existe no planeta Terra. E cara, eu estava pensando bem ali sobre essa forma como o Saitama estava lutando, essa aura que acabou surgindo dele. Ele está parecendo muito o Dr. Manhattan. Se vocês acompanham Watchmen, tanto a série da HBO quanto o filme ou os quadrinhos, ele parece muito com o Dr. Manhattan e está idêntico para caramba. Toda a forma como ele está lutando, agindo. E como eu ia falar, só faltavam os poderes psíquicos, mas em breve a gente vai ter alguma coisinha aqui para contar para vocês. O canal fica assustado com o tamanho poder que o Saitama colocou para cima de Júpiter. O caçador diz que Saitama é louco e pergunta que raios passam na cabeça dele, chamando ele de monstro de merda. Garou diz que o Saitama não pode ser deixado livremente na Terra, assim como ele. E basicamente, ele fica espantado com o terror que um espirro do personagem pode fazer no planeta. O caçador percebe que Saitama e ele estão indo de volta para a Terra, quando percebe que o Sol está se aproximando. Garou diz que está próximo de apanhar o Saitama e diz que pode teleportar ele para outro lugar e que ainda tem um pouco de sorte ao seu lado. Ele tenta enviar o Saitama para outro lugar, antes que ele chegue perto da Terra, ele coloca o Saitama no impacto e desgruda dele, se mandando para dentro de um dos portais, se mandando ali para outro local. Garou então grita que havia conseguido, que finalmente havia derrotado o Saitama. Ele começa a rir sobre isso, por todo esse sufoco que ele havia passado, mas o Saitama surge nas costas dele, dizendo que foi um belo truque e que um truque bem conveniente. O caçador então fica apavorado de medo, vendo o Saitama ali, e acaba alegando que não era para ele estar naquele lugar. Saitama informa que assim que ele foi acertado por Garou, acabou peidando, e a energia do seu peido trouxe ele de volta para o combate. A que pé que nós estamos nessa batalha, né? Garou tenta correr para dentro de um buraco de minhoca, mas o Saitama vai atrás dele, só que agora o caçador não lhe escapa. Da órbita da terra, o Saitama acerta um soco astronômico no Garou, que cai no planeta igual uma estrela cadente. O soco vai do céu à terra em instantes, afundando a cabeça do Garou com a sua mão direita, enquanto segura o núcleo do gênus com a sua mão esquerda, causando completamente a sua vitória. Saitama então começa a reparar que eles haviam voltado para o lugar aonde a batalha havia começado, e pergunta se o objetivo do Garou era estar naquele lugar. Ele tira sua mão da cara do Garou, enquanto o caçador pergunta o que houve, por que ele não continuou em frente. O careca diz que realmente está farto e cansado de ficar sem roupa por aí, mas no fim das contas, ele não se vê como um herói, que ele faz tudo ali por hobby, e por isso ele não vai matar o personagem, e que basicamente o que fomentou e fundamentou essa ideia foi o pedido do Tareu enquanto Garou começa a apagar. Mas então, Garou percebe que caiu perto do Tareu e dá um grito e começa a correr na direção oposta do moleque, porque sabe que se permanecer perto dele, sua energia radioativa vai matá-lo. Saitama diz que Garou está correndo para o lado errado, enquanto diz que a criança está do outro lado, mas Garou corre ainda mais para o outro lado, chorando e dizendo que a culpa era dele, que Tareu havia parado naquela forma, que ele estava caminhando com toda a força para a morte. Garou tropeça e cai no chão, então ele começa a chorar pelas coisas terríveis que ele havia feito para o garoto. Saitama alega que o Garou tem agido de forma estranha, desde que caiu do céu, e pergunta se alguma coisa louca aconteceu com ele. E Garou então fala para o Saitama que esse é o resultado do seu espírito fraco. Garou diz que tudo aquilo é hilário, e ele afirma que nunca conseguirá vencer o careca, e que nunca poderá ser o mal absoluto. E além disso, o herói que está prestes a vencê-lo nem se considera como um herói, só faz isso por hobby. O caçador reforça que poderia ter sido considerado mal para sempre, se o Saitama tivesse agido como a justiça de um herói, ele tivesse matado, e ele diz que o Tareu foi a primeira pessoa que ele conheceu que queria mudar o mundo. Saitama então questiona Garou sobre salvar o mundo, e pergunta se ele não estava desesperado. E ele questiona essa fala do Saitama, dizendo que ele não sabe do que está falando. E assim quando ele volta para trás, quando ele olha para trás, ele entende a besteira que ele falou. Um pequeno quadro do careca vem como um soco na gente e também no Garou. Ele estava prestes a dizer para o Saitama que ele não sabia do que ele estava sentindo. Mas quando ele virou para trás, ele viu o careca parado segurando o núcleo do Genos com sua mão esquerda, um pouco à frente do seu corpo. Garou termina de desmoronar, vendo aquela imagem e olha para o Saitama. E afirma que o careca é um deles, dizendo que um homem com esse poder não pode ter o juízo perfeito. O careca se aproxima do Garou e pergunta o que ele vai fazer agora, enquanto o caçador responde dizendo que precisa fazer algumas perguntas. O caçador então pergunta ao Saitama se consegue copiar ali a técnica dele. Mas o Garou diz que não quer que ele copie apenas, mas que ultrapasse os seus poderes. Garou então diz que mesmo conseguindo o poder de um deus, ainda não conseguiu alcançar o punho final dele, a obra-prima que ele tanto almejou. Saitama então pergunta mais uma vez que tipo de favor que ele queria, porque ele não estava interessado nesse tipo de conversa fiada. E o Garou responde que ele verá. O careca então percebe pela cara ali do Garou a sua determinação e sobre aquilo tudo que ele acabou de dizer. E ele diz que aceita o desafio. O caçador então prepara suas mãos e diz para o Saitama prestar atenção na técnica dele. Então Garou diz que graças a sua técnica que ele aprimorou de Silver Fang, ele é capaz de passar os poderes de God para outra pessoa sem a ajuda ali de God. Então uma voz do céu vem na direção deles, mandando Garou calar a boca e diz que confiscará seu poder imediatamente. E o corpo de Garou começa a ficar tudo branco. Saitama faz símbolos com as suas mãos se espantando ao ouvir o som da voz de God. Os poderes de Garou começam a desaparecer ainda mais, enquanto o pó começa a vir de tudo quanto é lado. O careca reclama do sal no ar e Garou xinga ele para prestar mais atenção, enquanto boa parte do seu corpo está tomado por algo branco. Então entendemos que o corpo do Garou está virando uma estátua de sal. Uma referência à Mulher de Ló que foi transformada em uma estátua de sal em Gênesis. Saitama se concentra e eles começam a habitar o mesmo cosmo de um universo interior deles. Então temos um zoom gigantesco no corpo do Garou, um zoom atômico, na qual a gente observa o corpo do Garou e podemos ver partículas ali do seu corpo, na forma como o Garou estava funcionando ali em seu modo cósmico. Ele informa para nós que as partículas subatômicas se movem em direção opostas. Então se na psique todas as partículas subatômicas fizerem isso, o que acontece? Sim gente, o Saitama consegue incorporar os poderes do Doutor Estranho. Saitama então caminha em direção ao Garou e ele percebe ali a sua aura saindo do seu corpo, sua alma saindo do seu corpo e indo em direção ali. Não dá para saber se é a aura ou se é o próprio corpo dele que se move de uma forma mais devagar, mas ao mesmo tempo consegue se locomover nessa direção, mas é muito parecido com a técnica que o Doutor Estranho utiliza. Só que a diferença é que o corpo dele parece prosseguir com esses feitos. Então o Garou já não consegue se mexer mais, mas ele diz que o careca é capaz de fazer isso, que ele é capaz de mudar o futuro. Então todo o corpo do Garou se torna em sal. Então vemos o Saitama viajando na dimensão cósmica, igual o Doutor Estranho faz. E vemos alguns quadros da batalha dele contra o caçador. Assim então, o narrador nos informa que o Saitama começou a voltar no tempo para tentar salvar a Terra. Saitama então finalmente reconhece que as artes marciais possuem técnicas espantosas, já que até então não havia reconhecido isso como um poder. Ele vê o momento que o Garou se apresenta como ameaça de nível deus, e pensa que aqui já está de bom tamanho. Assim que o Saitama toma a atitude para sair desta barreira, tudo fica escuro. De pouco em pouco nós voltamos para o momento em que o Garou se apresentou para os heróis como nível de calamidade de Deus. E começa então a emanar a radiação para todos os lados. Quando o Garou ia começar a falar alguma coisa, a aura ou o corpo do Saitama brotou. E é como se algo invisível tivesse acertado o Garou com tudo, com um grande soco. O Nador então diz que foi um soco crescente desde a destruição da lua de Júpiter. Ele diz que Saitama abriu mão do tempo e explodiu antes de liberar, causando uma reversão casual. Isso era absolutamente inevitável. Um soco que nada poderia lhe parar. Toda a energia do Saitama acumulada até aquele momento explodiu na cara do Garou, destruindo a armadura do caçador no instante em que o golpe foi acertado. Então, todo mundo observou o Garou ser enviado para longe. E Genus reconhece que se tratava do Saitama. Todos os heróis veem a cena, mas o único herói que parece ter visto ali o Saitama acertar o Garou parece ter sido o Genus. Por mais que até mesmo o Silver Fang tivesse prestado atenção na batalha e também no soco em que havia sido dado para o Saitama. Garou não acredita no que está acontecendo com ele, enquanto os poderes de God são esvaídos do seu corpo. Por causa do soco que o Saitama deu mediante ao poder que ele havia aprendido com o Garou. Garou começa a brilhar mais e mais, enquanto o corpo do Saitama sai da forma que ele havia sido enterrado. Quando a gente voltar lá atrás, naquela explosão causada pelo Garou, o Saitama acabou ficando muito tempo enterrado. Ele não foi parado em outra dimensão ou coisa do tipo, ou foi sugado dentro do buraco negro, não. Ele foi realmente suterrado ali em vários pedregulhos e assim que ele sai, o corpo dele começa a entrar em singularidade com o seu corpo principal. E assim os dois começam a se fundir. A consciência que voltou ao passado foi sugada ali pelo corpo que estava no presente. Ele se pergunta o que estava fazendo ali, enquanto a última coisa que ele se lembra é de ter sido atingido por uma explosão do Garou. O Saitama percebe que o núcleo em sua mão é apenas uma carcaça e que está faltando algo dentro, enquanto percebe que também está com coisas a mais à mostra. Então, Genos surge do nada, dando uma buta cabeçada no Saitama, acertando ele em cheio. E aqui tem um ponto interessante que eu quero comentar com vocês. O impacto que o Genos causou ali no Saitama mandou ele para trás. A gente sabe ali que tirar o Saitama realmente de uma cena na qual ele foi enviado para trás é um feito e tanto para o Genos. Porque o Garou havia enviado ali o Saitama contra os prédios e ao invés do Saitama atravessar os prédios, os prédios que saíram do lugar ao encostar no corpo do Saitama. Então, o que era para ter acontecido ali era para o corpo do Genos parar no peito do Saitama. Só que o corpo do Saitama que foi para trás e o corpo do Genos ficou no lugar. Então, continuou a física normalmente. Se isso não foi um erro do Morata, isso também foi algo muito exponencial ali causado pelo Genos ainda no campo de batalha. Genos então pede desculpas para o seu mestre pelo impacto, dizendo que ele ficou muito feliz em vê-lo novamente. De que ele estava bem ali depois daquele impacto causado pelo Garou na qual ele havia sumido. Saitama parece estar feliz também, afirmando e surpreso de que o Genos estava vivo. Mostrando que o careca se lembrava de tudo que havia acontecido na sua luta contra o Garou. Mas Genos, como não havia passado por isso, ficou com uma cara de dúvida e assim o capítulo termina. Então, vamos lá.